Olá, a Microsoft está melhorando a performance de compactação e descompactação de arquivos no Windows 11, coisa que eu inclusive já falei para vocês no vídeo de sexta-feira, mas ela está colocando mais um, mais um plus agora para quem está usando a versão Insider, que esse sim vai ser o que vai fazer diferença entre você baixar um software dedicado para você compactar e descompactar arquivos no seu PC, ou usar a versão nativa do Windows, e eu vou contar para vocês o que é que está acontecendo logo depois da viagem. Então não vai embora que o vídeo já vai começar logo depois da viagem. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. O meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita e inscreva-se aqui no Sérgio Tech, não se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do canal, se você quiser, se você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere a tornar-se um membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu estava dando uma bisbilhotada aqui no site que é do Windows Latest hoje e eu descobri que quem está usando a versão Canary, a versão Insider, que é o primeiro nível das versões Insider, que é onde chegam todas as novidades primeiro do que para todas as outras plataformas, do que todas as outras versões do Windows. E eles receberam agora suporte para você compactar arquivos que são 7-zip e .tar, além do formato zip que ele já tinha. Agora você vai tendo ativamente no seu computador a opção de você também poder compactar esses arquivos. Se você estiver usando aí a versão 23H2 hoje, você só pode compactar o arquivo no formato zip, que é aquele formato antigo, já que é o que é do clássico WinZip. Então, se você estiver usando até o 23H2, não é possível você compactar um arquivo, por exemplo, no formato 7-zip ou no formato .tar, que tem aquele monte de extensão que eu nunca sei de cabeça, que é esse aqui. .tar, .gz, .tar, .bz2, .tar de novo, .zst, .zx. É esse negócio aqui, essa sopa de letrinha que os caras parece que faz curso só para travar a língua da gente. Inclusive, eu acredito que empresas que fazem monitor usam a mesma estratégia para dar nome de monitor, porque você não vê um monitor que tem um nome decente. Tirando os Odyssey, que são da Samsung, todos os outros são, é, modelo XYZ 341486-8, dígito 8, traço 45, é assim o nome que eles dão para monitor. Vai entender o que passa na cabeça desses caras. Mas essas extensões aqui também poderiam ser um pouco mais interessantes. Eu fiquei até emocionado agora, porque eu fiquei revoltado por causa do nome do monitor, e vou tomar água, pera aí. Ah, que beleza, está 32 graus de noite aqui, é uma maravilha hoje. Mas então, gente, quem está usando agora a versão Canary, que é a build 29992, né? Já está tendo esse recurso, e quando a gente olha aqui, no caso, a imagem, ó, se a gente olhar a imagem aqui, ó, vou até dar um zoom para vocês zoearem aqui junto comigo, vamos olhar juntos aqui, ó, aqui o formato aqui, ó, quando você vem aqui em compactar, para, né? Ele vai dar para você agora a opção, aqui é do 7Zip, que é do arquivo zip, né? O formato 7Zip, né? Que é aquele outro compactador, e o formato tar, né? Repare aqui o .rar, que é lá do winrar, não tem aqui, tá? Se não me engano, ele também não descompacta o arquivo, que está no formato winrar, né? Se não me engano, ele não descompacta, eu esqueci de fazer o teste. Escreva depois embaixo aqui nos comentários, se o Windows nativamente está descompactando arquivos .rar, aí, só para a gente matar essa curiosidade. Mas criar o arquivo, ele não cria, né? E, pelo menos agora você vai ter, nós vamos ter, né? Mais dois suportes, que é o 7Zip e o .tar. Mas, além disso aqui, que é uma coisa que já deveria ter vindo antes, né? Que eu até disse isso em outros vídeos. Falei, poxa, mas você só vai poder descompactar o arquivo, pô? O cara, às vezes, quer compactar também o arquivo nesse formato. Por que que não tem suporte? Parece que a Microsoft já assistiu o vídeo que eu fiz aqui, ó, fiquei importante agora. E ela fez, e ela adicionou esse recurso aqui para a gente aqui. E qual que é a coisa que ficou faltando aqui? Ficou faltando o .rar, né? O .rar, né? Dependendo se o cara for um selvagem, ele é um .rar. Nossa, essa foi ruim, né? Essa foi ruim, desculpa aí. Então, mas, ah... Para esses formatos que é do Winrar, você ainda vai ter que ter o software nativo instalado no seu PC por enquanto. Eu não sei se no futuro a Microsoft vai dar suporte para ele. Mas, nem tudo são flores. Ainda não vamos ter suporte nativo para... Para senhas, criptografia, coisas que esses programas dão. Então, se você baixar um arquivo zipado que está com senha, por exemplo, né? Que está no formato .7z, por exemplo, que é do 7-Zip. Você não vai conseguir abrir esse arquivo, seu software instalado no seu PC. Você vai precisar descompactar isso com uma senha. Você vai precisar ter o programa para você fazer isso. Nesses casos, esse recurso nativo do Windows não está ainda totalmente aprimorado para isso. Mas, a Microsoft, como eu disse no vídeo passado, passado não, no vídeo de sexta-feira, se vocês não assistiram ainda, depois assistam porque está muito legal, a Microsoft, ela deu uma turbinada nele também, tá? Ele estava muito lento para ele compactar e descompactar arquivos usando o próprio Windows Explorer, ou File Explorer, que é como ele chama agora. Ele estava bem lento, a performance dele estava muito aquém do que ele poderia ser. E a Microsoft, agora na versão Insider, ela deu um tapão ali na performance do sistema para ele ficar melhor. Então, além dele ficar mais rápido, ele vai ter suporte a mais formato de arquivo nativamente no sistema operacional. É o tipo de coisa que não tem como a gente reclamar. É uma coisa legal, é um recurso a mais que está chegando para o sistema operacional. É uma coisa que é realmente útil. Isso aqui realmente é útil para a gente usar no nosso dia a dia, diferente do copiloto que não funciona. Mas, é uma coisa legal que eu gostei bastante e eu espero ver mais disso chegando para o Windows 11. Eu queria muito que chegasse no formato .rar, para a gente poder usar os arquivos compactados com o Winrar, sem precisar baixar o software no site deles, né? Quem sabe, a Microsoft não faz isso no futuro, né, gente? Mas, é o que eu tinha para mostrar para vocês. Eu fico curioso para saber o que é que vocês acham disso. Vocês acham que é uma boa ideia a Microsoft pôr esse suporte nativo para você no sistema operacional? Ou você não se importa muito, você prefere... Nossa, eu acho que eu apertei o botão errado aqui na tech. Ou você não se importa muito com isso, você prefere baixar o software nativo, o software dedicado para isso, no site do fabricante, Seja ele o Zip, o 7-Zip, o Winrar e você mesmo usar o software deles. Escreve aí por baixo aqui nos comentários que eu fico bastante curioso para saber as opiniões de todos vocês aqui nos vídeos, tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui no canal, se você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, ou considere a tornar-se um membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, ó, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech, tá bom, pessoal? Eu posto um vídeo no canal todos os dias às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do meu coração vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom, pessoal? Um abração para todos vocês, espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau.